Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I deu o grito de independência do Brasil. Cá estamos, 201 anos depois, para te ensinar os sete passos do seu grito de independência. Então vem com a gente que o Investidor em Foco está começando. Bem-vindos e bem-vindas, bem-vindas e bem-vindos a vocês que querem dar o seu grito de independência financeira. É disso que a gente vai falar hoje, aqui nesse episódio do Investidor em Foco, em áudio e vídeo, que começa agora com Ana Leone e Martim Iglesias. Vocês já deram o grito de independência de vocês? Já, e não foi independência e morte, foi independência e viva! E sorte! E sorte, pô! Boa, acho que é por aí mesmo. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo bem, muito feliz de estar aqui de novo. Vamos nos inspirar no grito de independência do Brasil e trazer, já que foi sete, a gente vai trazer sete passos para o grito de independência financeira, de quem ainda não conseguiu dar o seu? Sim. Vamos lá? Bora lá. Sete passos listados. O primeiro. Qual é a situação financeira da pessoa? Começa por aí, né? Começa. E é o passo mais difícil, né? Porque a gente evita, né? A gente quer negar que a gente tem uma situação para resolver, mas não encarar a situação não vai fazer com que ela desapareça. O problema ainda vai continuar e ele pode até se potencializar. Então, sem dúvida nenhuma, o primeiro passo é tomar pé da situação, saber o quanto ganha, como é que estão os gastos, como é que estão as dívidas, fazer um inventário mesmo dessa situação e enfrentar as questões emocionais que envolvem esse passo, né? Que é como eu falei, a gente vai negar, a gente não quer, né? Que isso é desagradável, mas infelizmente é esse o primeiro passo. Não pode maquiar nada. Não. Não, né? Tem gente que chama esse efeito de não querer olhar as coisas, de efeito avestruz, né? Tipo, esconder a cabeça e negar que vem um predador eventualmente por ali, né? Precisa tomar cuidado com isso, né? E acho que aí já começa a ficar claro, eventualmente, por primeira vez, se a pessoa fizer um estudo detalhado, se a situação é complicada ou não, que no final das contas, alguns ajustes, alguma coisa resolve, ou eventualmente é necessário algumas mudanças um tanto maiores, inclusive, às vezes, dependendo da situação, alguma mudança de padrão de consumo, estilo de vida, né? Então, e aí o levantamento tem que ser feito de forma honesta, né? Se não, é aquela coisa, né? Vai enganar quem, né? Tipo, tem que ser feito de alguma forma, né? Então, outro dia, né? Tinha um amigo meu que ia lá na academia, né? E aí, tipo, na hora dos abdominais, ele odiava e falava, deixa, eu vou voltar pra casa e faço os abdominais lá em casa. Tipo, se não tá fazendo aqui, vai fazer em casa. Então, tipo, vamos lá. Acho que tem que ter a coragem. É o procrastinar, né? É, tem que ter essa coragem de fazer o levantamento o mais sério possível aí, levantando tudo, né? Desde gastos, receitas, dívidas, entender quais são as dívidas mais caras, né? Entender se tem algum ralo, né? Porque, muitas vezes, os excessos do consumo vêm de algum outro ponto muito centralizado, né? Às vezes, se gasta muito, sei lá, em vestuário, às vezes, se gasta muito em alimentação fora de casa, que é muito comum, eventualmente em viagens que, embora não frequentes, podem ser caras, né? Eventualmente, em trocas de automóveis frequentes. É, nem fale, hein? Tava falando sobre o preço dos automóveis aqui. Nem fale sobre isso. Mas é impressionante, né? Às vezes, são alguns pontos que precisam ser detectados e tem que ser detectados nesse momento do levantamento aqui. Até porque, pra se ter um plano ou pra se fazer alguma coisa pra solucionar o problema, tem que se conhecer, né? Então, a coisa não se resolve com uma mágica, né, gente? Bom, aí vem o segundo, segundo passo. Organizar aquilo, uma coisa de cada vez, a partir daquilo que foi identificado como problema. Organizar significa, a Ana sempre fala, renegociar dívidas, por exemplo? É. Uma coisa que, passado pra esse segundo passo, as pessoas vão se deparar muitas vezes, dado até as estatísticas que a gente tem de endividamento, ou do baixo nível de investimento das pessoas no Brasil ainda, infelizmente, as pessoas vão se deparar com algumas realidades. E essas realidades, elas, às vezes, podem ser maiores do que se imaginava. E isso é bastante comum. E, dado que já se enfrentou as questões emocionais do primeiro passo, quando se chega aqui, há uma tendência de se desanimar quando se olha o todo. Porque, às vezes, é uma situação que dá meio uma aflição, porque você vê, ou às vezes você tem mais dívidas do que imaginava, ou você tá deixando de investir de maneira um pouco mais eficiente do que poderia. Então, aqui é resolver uma coisa de cada vez. Então, renegocie uma dívida, então, pega uma dívida e renegocie, em geral, comece pelas mais caras, comece a organização aos poucos. É como arrumar um armário, sabe? Você sabia que eu aprendi uma técnica de organização de armário? Que é fazer por departamentos mesmo. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Quantas vezes eu parei pra arrumar meu guarda-roupas, e aí começa, aí você começa naquela empolgação, aí depois você vai vendo, ai meu Deus, aí não quero mais, aí você deixa, aí o resto do armário fica todo bagunçado. Faça isso por departamentos. Eu fiz tudo errado. Tudo errado. No final de semana, eu botei tudo abaixo, ficou uma bagunça deste tamanho, comecei a dobrar, então, aí eu comecei a tentar organizar por departamento, só que tava tudo no mesmo bolo, literalmente. Então, eu comecei pelas blusas, fui nas calças, nas blusas de inverno, quando chegou nas roupas de praia... Você já não queria mais. Eu olhei, joguei numa prateleira, e lá ficou até eu voltar a querer organizar. Então, a ideia é você fazer isso ao longo de uma semana, duas semanas, vai e organiza as camisas, depois organiza as calças, depois organiza as camisetas, e aí no final você vai ter um armário todo organizado, e aí você vai fazer com muito mais atenção, com muito mais critério, do que você tentar fazer tudo de uma vez. Essa analogia serve super pras finanças, porque quando a gente olha o todo, ou a gente para a querer resolver toda a situação, a gente vai fadigando ao longo do caminho, e a gente pode deixar as coisas pra trás. Então, assim, resolva uma coisa de cada vez. Eu tinha uma conversa parecida com essa, com um amigo meu, muito amigo meu, que acho que ele foi ganhando peso ao longo da vida, né? E aí, tipo, vou começar a me cuidar, ele falava, comece a se cuidar, ele falava, não vou, você acha que eu vou conseguir voltar aquilo que eu era há 30 anos atrás? Eu falei, você não precisa estar melhor do que estava há 30 anos atrás, esteja melhor do que está hoje, né? Esteja isso, dá o primeiro passo, melhora, e vê umas etapas. Eu acho que é um pouco sobre isso, quando o desafio parece muito grande, ele parece que não é possível de se resolver, né? Mas, assim como uma grande viagem, uma grande coisa, começa pelo primeiro passo, assim como arrumar o armário, começa por uma parte, né? E aí, acho que tem a questão de comemorar conquistas também, né? Então, tipo, puxa vida, comemora já que arrumou uma parte do armário. Minhas camisas estão super organizadas, vá dormir feliz. Pronto, próxima etapa, você as calças, vai ser o quê, sei lá o quê. Vamos lá, maravilha. Até porque talvez o problema seja diferente em cada parte do armário também, né? Sim, claro. Talvez você tenha calças demais, ou talvez você tenha blusas que podem ser substituídas por outras, não que elas sejam em grande volume, né? Podem ter problemas diferentes. Claro, e aí, obviamente, a analogia é clara, né? Quer dizer, você tem dívida, qual é a tua dívida? Não precisa resolver a tua vida financeira no início. Vamos renegociando, vamos levantando, tenta se livrar, né? Vê se você tem opções mais baratas para as dívidas que você tem mais volume, que são mais caras. Então, vê se você consegue fazer isso. Você tem, às vezes, alternativas de financiamento mais simples, né? Que, às vezes, alguns deles são sem custo, né? Eventualmente, puxa vida, ao invés de... Eventualmente, o parcelamento do cartão de crédito para quem quer sair de alguma dívida, fazer todas as compras parceladas pode reduzir custos de juros em relação ao uso, por exemplo, de alguma outra alternativa de crédito, né? Cada coisa tem uma solução. E se você encarar uma por vez, acho que você tem grandes chances de sucesso. E comemorá-las novamente, ir comemorando. Os cortes de gasto são a mesma coisa, né? Eventualmente, você não precisa resolver tudo, mas, puxa vida, a gente já falou tantas vezes aqui, né? Sobre desperdícios, né? Assinaturas que não servem para nada, né? Tantas compras que a gente faz que, de fato, não trazem utilidade nenhuma. Então, vai aos poucos organizando. Boa. Bom, depois disso, vem as metas. Metas de curto, médio, longo prazo. É importante ter elas claras para a gente começar essa reorganização? Eu creio que sim. Quanto mais material a meta for, mais a gente vai entender o esforço necessário para que a gente alcance o objetivo. Muitas vezes, a gente estabelece um... A gente tem um sonho, mas a gente não sabe que metas que a gente tem, quais são as etapas que a gente tem que passar para fazer com que aquele sonho se torne uma realidade. Que até o título de uma coluna que eu já escrevi, né? Uma meta sem um plano é só um sonho. Então, se você não tem uma meta clara, e ter claro é saber quando você quer realizar, né? Quando que você vai atingir essa meta, que esforço que será necessário. Então, por exemplo, você quer fazer uma viagem? Você quer fazer uma viagem quando? Para onde? Onde você quer se hospedar? Quanto tempo você vai ficar? Isso vai dar a você a dimensão do esforço necessário para aquilo se concretizar. Agora, você fala, ah, eu quero fazer uma viagem. Tá bom. Você pode ir para o interior do seu estado, ali, 50 quilômetros é uma viagem. O esforço é diferente se você quiser dar a volta ao mundo. Então, quanto mais objetiva for a meta, mais fácil você tem de medir o esforço necessário para atingi-la. Você pode redimensionar a sua meta. Então, poxa, para ir a 50 quilômetros da minha casa, é muito pouquinho. Poxa, deixa eu ambicionar um pouquinho mais. Tá bom, mas dar a volta ao mundo talvez não seja possível. Deixa eu selecionar aqui cinco países que eu quero conhecer. Então, também você coloca em perspectiva aquilo que você pretende alcançar. Então, definir metas, sejam elas de curto, médio e longo prazo, e tornem elas claras. Porque isso aí sim, as finanças comportamentais trazem isso. Quanto mais você define o seu objetivo, você já vai experimentando o sabor daquela conquista. E fica mais fácil de você destinar os esforços necessários para aquilo que se torna realidade. Então, para mim, esse é um passo super importante. Não, totalmente, totalmente. Isso chama um gancho, talvez, para o que a gente pensa depois, né? Mas, sei lá, às vezes, quando é muito distante a meta, se ela não for muito bem pensada e organizada nas etapas de realização, você pode se perder. Numa meta de curto prazo, eu acho que isso é mais claro, porque o benefício final está mais próximo, né? Então, sei lá, a gente está falando sobre se organizar para uma festa aqui, sei lá, que você vai dar em determinado momento. Ou, eventualmente, se organizar para resolver o pagamento das suas dívidas, né? Muitas vezes, isso, dependendo da situação, é mais de curto prazo e você vai ver os benefícios de uma forma mais rápida. Se a meta é mais de longo prazo, como, por exemplo, a aposentadoria, se você não tiver com mais clareza as etapas para ir chegando, se você está no caminho certo ou não, isso se torna muito abstrato. E as chances, de fato, de você desistir no meio do caminho, podem aumentar, né? Então, acho que é importante ter isso. E isso que vocês estavam falando também do plano, é interessante porque, às vezes, pode até não ser uma meta tão difícil, mas, às vezes, ela precisa de steps anteriores, né? Vamos supor, a pessoa quer fazer um mestrado na Alemanha, mas ela não fala alemão. Ela talvez tenha que, primeiro, pensar na meta. Beleza, em quanto tempo eu vou conseguir falar um alemão nível X para poder depois pensar em fazer o mestrado. A pessoa que quer ter um carro e não tem habilitação, vou me preocupar antes com a habilitação para depois me preocupar em ter o carro, né? Tem algumas coisas que, às vezes, a gente pensa, mira lá na frente e esquece, não, eu preciso fazer alguma coisa antes de chegar lá, né? Tem uma outra analogia que me veio à cabeça agora, que é a seguinte, ah, você quer mudar a cor do céu? Até é fácil, mas e construir escada para chegar até lá? Essa é a meta, né? Se você quer alguma coisa, essa coisa é possível, mas você precisa de uma escada para chegar até ela. E aí são essas etapas anteriores, né? O detalhamento desse plano, para que ele se torne mais factível e que também coloque em perspectiva o esforço. Porque é isso, né? Às vezes, assim, a pessoa quer alguma coisa, mas ela não tem nem tempo livre para poder se dedicar àquilo. Ela não é realista ela querer sair das dívidas em dois meses, dívidas essas que ela contraiu ao longo de cinco anos. Então, quando você define metas e você detalha essas etapas para atingi-las, você entende claramente o esforço e você alinha as expectativas também. Você tocou no ponto do próximo passo, que é o ser realista, né? É muito importante trazer para a vida de cada um, né? Que é um pouco o que você estava falando. Um pouco do meu amigo, das duas coisas. Primeiro, do meu amigo, que ele precisava entender que ele tinha que melhorar em relação ao que está hoje, e não necessariamente resolver todo o problema. Mas um... Aquilo que é possível tem que estar na mente, né? Mas é um pouco o que eu estava falando também sobre as regras para aposentadoria, né? A gente desenvolveu com muito trabalho como equipe, muito qualificado durante um bom tempo, a regra do 1369, né? Que ajuda a verificar se você está no caminho certo para a aposentadoria, né? Porque, como... Sei lá, pensando numa pessoa jovem, de 25 anos, a aposentadoria parece tão distante, tão abstrata, uma coisa tão fora da realidade, das necessidades, dos objetivos de curto prazo, que é muito jovem, que muito jovem acaba perdendo a oportunidade de uma preparação fácil, né? E isso aí, geralmente, as pessoas, muitos, acabam se atentando a isso lá pelos 40 e poucos anos, quando já não tem o mesmo tempo e o esforço não vai ser o mesmo, né? Então, a regra do 1369, que diz quanto você deveria ter guardado para a sua aposentadoria em cada ponto-chave da vida, ajuda muito nesse planejamento de uma coisa que é muito distante, né? Então, a regra, só para relembrar, diz que aos 35 anos, você deveria ter um ano de renda acumulada, aos 45, 3, aos 55, 6 anos, e aos 65, os 9 anos de renda. Esses 9 anos guardados, que não é pouco, tá? São 108 salários, né? Esse dinheiro, junto com os juros, junto com uma parte do INSS, te permitem, de alguma forma, manter uma qualidade de vida boa, basicamente, com os mesmos padrões anteriores, né? Algo que você tinha. Aí tem que tomar o outro cuidado, né? Que, às vezes, como você tem muito tempo disponível, muitas vezes, você acaba tendo a chance de gastar mais do que você gastava quando você trabalhava durante a maior parte do seu tempo. Tem que pensar muito nisso também, né? Eu escrevi até semana passada, semana passada, da gravação deste episódio, gente. O título era A Sua Eterna Vigilância, que conta um pouco sobre essa questão da aposentadoria, né? Porque você tem que ser realista também. Porque você pode até atingir a tua independência no plano que você traçou ao longo de toda a vida, mas se você não mantiver essa vigilância eternamente, ou seja, sendo realista e pé no chão nas suas decisões financeiras a partir dali, você pode comprometer tudo aquilo que você fez, todas as estratégias que você colocou em prática. Então, é importante que a gente tenha ambição, ou seja, também não dá para a gente afrouxar demais nas nossas metas, principalmente quando a gente está falando das questões financeiras. Por outro lado, se a gente também coloca metas muito ambiciosas e que elas são impossíveis ou improváveis de serem atingidas, a gente se desestimula ao longo do trajeto e desiste. A desistência, o índice de desistência é muito grande porque às vezes a gente se colocou uma meta muito difícil de alcançar. É o caso, por exemplo, quando as pessoas têm que cortar despesas por conta de um orçamento desequilibrado, elas vão direto naquilo que as dão mais prazer, né? Que as dá mais prazer. E aí, ninguém aguenta. É como uma dieta radical. Você consegue por um tempo, mas você não consegue por muito tempo. Não vira um hábito. Não vira um hábito. Então, é um cuidado importante de se ter. Por isso que esse faseamento das metas é importante, né? Qual é o passinho que eu tenho que dar? E comemora o passinho. Exato. Pode precisar de dez passinhos até lá, mas poder comemorar cada um deles, eu acho que é uma forma de evitar que a gente desestimule ao longo do tempo. É um feedback, um auto-feedback, que vai reforçando um hábito positivo, né? É assim que a gente cria hábitos bons, né? É verdade, com certeza. Bom, quinto passo depois desse realismo diante da situação, negociação das dívidas, conhecimento dos problemas financeiros, vem o investimento, né? A possibilidade de, a partir dessa reorganização financeira, a pessoa destinar um percentual para investir. e aí, entendo aqui que a gente, talvez inicialmente, numa situação de desordem financeira grande, talvez a gente, a pessoa possa começar com pouco, né? Claro, eu acho que esse é um ponto legal. É bom começar, mas com pouco. Começa com muito. É assim, o ponto é, se você começa querendo guardar muito e destina, isso só significa se você está desequilibrado, se você tem dívidas, que você vai estar pagando pelo que você guardou, né? Porque, de forma geral, os juros que você, né? Eu estou dizendo assim, vai, vamos dizer que você está zerado, né? A pessoa quer investir X, mas, ela tem uma dívida de X. X mais? Tipo, no fim das contas, o que está acontecendo é que ela está destruindo riqueza, porque os juros que ela paga na sua dívida são superiores ao que ela recebe pelos investimentos na maior parte das ocasiões. Então, tem que haver esse equilíbrio para poder começar. Mas, o que se salva no meu entender é que, se ela começar a criar algum tipo de hábito, isso poderá ser reforçado depois. Aí, quando as contas estiverem equilibradas, quando ela se tornar, de fato, superavitária, porque, no fim das contas, isso aqui não é só uma questão de finanças, é uma questão de hábito de consumo, né? Então, tipo, o que vai gerar o superávit é um hábito de consumo saudável. Eu vejo que muita gente fica pensando, mas qual é a planilha, essas coisas ajudam, mas nada disso ajuda ou nada disso resolve se a situação financeira ou os hábitos de consumo da pessoa estiverem desproporcionais. E, às vezes, isso tem motivos psicológicos. A gente já falou um pouco sobre isso. Tem a pessoa que, por questões de ego, quer se mostrar como tendo mais posses ou melhor qualidade de vida do que tem, do que é capaz de manter em algum momento. Isso é um problema psicológico, não é um problema de conta, não é um problema de escolher o investimento, não é um problema disso, é um problema que pode ter alguma raiz. Às vezes, não. Às vezes, o que levou a pessoa a um excesso de endividamento foi um problema momentâneo, alguma crise, algum momento na vida que houve, sei lá, um desemprego durante a pandemia ou em algum momento que o levou a uma desorganização, mas que depois isso vai se resolvendo. Então, não vai entender, investir é bom para ir cribando o hábito mesmo se ela estiver ainda na fase das dívidas e aqui também tem que separar dívida de dívida. Se é um financiamento imobiliário, para mim, é diferente, obviamente, do que crédito de consumo, eventualmente exagerado. Mas, na hora em que as contas estiverem equilibradas e a situação estiver bem, aí sim precisa começar a pensar em guardar dinheiro de uma forma mais consistente. Eu sempre penso na aposentadoria, porque quem não guarda dinheiro de uma forma consistente, implicitamente, sem pensar no assunto, ela está pensando que vai ter que trabalhar até o último dia da vida. Isso, para muitas pessoas, nem é opção. Porque, sei lá, quando o mercado vai querer, vai nos querer como trabalhadores até o último dia da nossa vida, não sabemos nem se vamos ter condição física, mental e nem se vamos ser desejáveis pelo mercado de trabalho. Então, tipo, é super importante. E essa questão que você traz também de começa com pouco para criar o hábito, também se dá porque não é uma chave que vira na cabeça do dia para a noite. A pessoa que tinha um péssimo hábito de consumo e organização financeira, não é porque ela conseguiu chegar no equilíbrio a partir de uma reorganização que ela vai imediatamente ter bons hábitos e poder investir um percentual relevante da renda dela, né? Porque talvez para escorregar e voltar toda a zona de antes não precisa de muito, né? É, isso é tão verdade que uma estatística do raio-x do investidor mostra isso. 27,3% das pessoas da classe A não tem nenhum investimento. Ou seja, tem uma capacidade de renda e não necessariamente se as pessoas estão endividadas. Ao passo que 26% da classe DRE tem um investimento. Então, isso mostra que é uma organização, foi traçado um plano de investimento e esse plano foi concretizado em alguma medida, mesmo que com pouco. Obviamente, se você pega o ticket médio da classe A pela classe D, a gente está falando de proporções distintas, mas a gente está falando de um quarto, mais de um quarto de quem mais produz renda na nossa pirâmide social não tem nenhum hábito de investir. Então, isso está muito relacionado e acho que esse passo é importante, né? Comece um plano de investimento porque muitas pessoas têm esta capacidade, mas ainda não deu espaço que é tão importante. Boa. Bom, começar do plano de investimento feita toda essa organização, revisar o plano e se manter vigilante. Você já falou um pouco sobre isso, né? Falei. Isso. Já falamos isso em outras oportunidades aqui no Investidor em Foco, de que as coisas mudam, as nossas prioridades mudam, os nossos objetivos, contexto de mercado, nível de taxa de juros, inflação. Estar constantemente olhando este plano e fazendo as correções necessárias para que o teu objetivo lá na frente se concretize faz parte do processo. não adianta você colocar o dinheiro lá e nunca mais se preocupar com ele. Então, há um cuidado que a gente tem que ter com isso, né? Porque, olha, hoje eu quero isso, amanhã eu quero outra coisa. Então, essa outra coisa vai com esforço que vai ser necessário para a realização. Então, isso é um olhar importante. O outro é a vigilância. Eu sempre falo, né? A independência financeira ela é muito provisória. Hoje, se você conquista, você tem que fazer um esforço para se manter nesta condição. Ela não é perpétua se você não fizer para que se torne longeva a sua independência financeira. Então, a vigilância e a gente sempre olhar ali se o plano está bonitinho. Tem uma analogia, eu gosto, às vezes, a gente gosta de falar de barcos. A gente ama analogia. É verdade. Vocês tinham que escrever um livro de analogias. Ah, meu livro é sobre analogias. Ah, não, então você escreveu e não me convidou. Ah, junto. Ah, é que eu escrevi faz 11 anos. Eu ia dizer, tem tantas novas desde o teu primeiro livro, Não, mas é que é o seguinte, o novo livro já está escrito também. Mas ele é sobre analogias? Ele tem muita analogia também. Ah, eu não consigo falar sobre analogias. Não, mas é que eu tenho dois livros. Tenho um que já está para sair junto com o que a gente disputa qual que vai sair primeiro. Faz tempo que a gente fala isso. E agora tem outro escrito. aqui no Investidor em Foch? Mas tem outro escrito que só está escrito. Então, vamos ver. Essa é mais claramente analogia. O que está para sair é finanças comportamentais, arquitetura da escolha, mas para os alunos. Bonito esse nome, arquitetura da escolha. É bonito, né? Chique, né? Chique. Chique, para bom. Gente, eu não tinha inglês essas pessoas. Estão falando de quem? Só para eu saber. Mas aí, o ponto é, que é um segredo para um navegador chegar no lugar errado? Tipo, ele sair do porto, pegar o leme, travar ele e deixar ele aqui que eu vou. Aí vai chegar errado. Vai chegar. Porque vai ter vento, porque a correnteza vai puxar ele para outro lugar. Então, o preço para chegar lá é a vigilância e o fato de estar ajustando o tempo todo o leme. Então, é isso mesmo. Então, precisa de acompanhar, precisa desse acompanhamento. Gente, mais professoral que isso. Esses nossos últimos episódios todos têm um pouco de navegação. Navegação, exatamente. Acho que tem um desejo implícito ali do Martim de virar um marinheiro e comprar um bar. Pode ser. Agora, o passo mais legal de todos, depois de todo o esforço, do hábito, do investimento, da organização financeira, da melhoria, do comportamento de consumo, é aproveite a vida e gaste o seu dinheiro de uma forma consciente e bem, não é? Gente, mas posso dizer que não é uma coisa simples. Assim, eu interajo com muita gente nas redes sociais, nos projetos que eu desenvolvo. Às vezes, as pessoas conquistaram uma posição de independência, mas elas não se permitem usufruir daquilo que conquistou. Seja por culpa, seja por medo, por receio. E aí, não valeu a pena, né? O que a gente precisa é entender que isso é um lugar que a gente quer chegar, mas é uma jornada que a gente percorre. E o mais legal de uma viagem é a gente olhar as paisagens ao redor, né? Não apenas a gente querer olhar aquele monumento específico ali. É todo o entorno. Então, parece uma coisa simples, mas é uma coisa que aproveite, desfrute do que foi conquistado. Dinheiro é para ser usado, só que não tudo de uma vez e nem ser gasto com qualquer coisa, mas a gente precisa se permitir a usar, usufruir, aproveitar daquilo que a gente conquistou, com responsabilidade, com vigilância, mas por incrível que pareça, pode ser assim um passo que, ah, esse é mais fácil, mas ele não é fácil para muita gente. Eu entendo bem, porque toda vez que eu vou usar o dinheiro para algo que eu quero hoje, em vez de, não, vai lá, vai investir, tem um tio Patinhas no meu ouvido, aí eu tenho que ficar espantando o tio Patinhas para poder fazer esse equilíbrio, não é simples de fazer. Porque a gente sempre pode tender, né, para avareza ou para... Virtude está no meio. Exatamente, ou para avareza ou para gastança. Perdularidade. Como? Perdularidade. Perdularidade, olha que beleza, a virtude está no meio, justamente. Exatamente, a gente já falou um pouco sobre isso, acho que isso que é bonito mesmo, né, acho que é bonito, eu também concordo totalmente o dinheiro feito para se gastar, de alguma forma, a gente tem que escolher a melhor forma de fazer isso. Em que momento, com que coisas, falam que dinheiro não compra felicidade, é verdade, mas ajuda a gente a conquistá-la de alguma forma, ajuda a gente a ter tranquilidade, ajuda a gente a conviver, muitas vezes, em momentos mais agradáveis com quem a gente gosta, ajuda a gente a ter segurança, sentir liberdade, né, então eu acho que são coisas que a gente precisa, né, estar atentos e não correr para nenhum daqueles dois grandes erros, né, que é o da avareza ou da perduraridade. Muito bem, bonito fechamento, Martim, gostei, né, dinheiro compra o caminho para a felicidade. Gente, sou coach, põe num coach. Muito bom, muito obrigada mais uma vez, foi uma delícia e bons ventos para vocês nesse caminho, não é? Muito bem. Independência e vida para a gente. É isso aí. E vida, isso aí para vocês também. A gente espera que tenha sido útil essa conversa e a gente espera vocês para o próximo episódio. Estaremos juntos de novo na semana que vem. Até lá. Tchau.